Aleluia, Deus! Só pra mim mesmo mais ninguém Cheguei até pensar Não vale a pena sim Pois vai mesmo resultar algo pra mim Mas foi tão bom sentir Tua graça, ó Deus, em mim Que me fez perceber Que vale a pena prosseguir Eu reconheço que Sem ti sofrado e sem valor Mas Tua graça Vem divinares que vencedor Tua graça, ó Deus, em mim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E ninguém quer ver se o que é teu Tu és o mundo do universo E eu, e eu, e eu Eu não sou, tu és, não gosto Tu pode ser pra você Tu és, sou carinho e a foto É tudo, sou nada É fogo, somos cora É tudo, é tudo, é tudo É tudo, é tudo pra passar Mas chega a ver ela Tu és o rei, sou carinho Tu és, sou carinho É o tempo, somos cora É tudo, é tudo, é tudo Tu és, sou carinho Tu és o segredo de Deus Tu és o salvador Tu és o rei, sou carinho Tu és o rei, sou carinho Tu és o rei, sou carinho Tu és o salvador A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL